Olá, boa tarde a todos. Na conversa pública de hoje nós vamos conversar com o advogado criminalista e presidente da Comissão Anticorrupção e Compliance, James Walker, para falar sobre a crise política atual que o Brasil está vivendo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Ashley. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Doutor, então para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, já foi informado que o ex-presidente Lula vai assumir a Casa Civil. E ele se tornando ministro, como é que ficam as investigações contra ele? Bom, o cenário que nós temos hoje é o seguinte. Houve uma denúncia do Ministério Público Estadual de São Paulo em relação ao ex-presidente Lula. E da semana passada para cá, do momento dessa denúncia para cá, o que aconteceu foi que a juíza que tinha que apreciar o recebimento ou não daquela denúncia, ela declinou da competência. E o que significa isso? A juíza disse que naquele processo, diante da matéria tratada ou de uma conexão com o processo da Lava Jato, não seria ela a juíza autorizada, então, a apreciar os autos daquele processo. Então, ela declinou da competência e remeteu o processo todo para Curitiba, para a 13ª Vara Federal, que tem como presidente o juiz Sérgio Moura. Acontece que de lá para cá, em muito pouco tempo, o que se verificou é que o ex-presidente Lula foi, então, agora indicado para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. E, nesse sentido, vai haver um novo declínio de competência. Então, havia a competência da juíza de São Paulo, que declinou de competência para o juiz Sérgio Moura. E, em assumindo o ministério, o ex-presidente Lula, a competência vai ser novamente modificada, saindo do juiz Sérgio Moura e indo para o Supremo Tribunal Federal. Doutor James, o Lula foi forçado a prestar depoimento no início do mês pela Lava Jato. Qual foi o argumento usado para forçá-lo a depor? Bom, no caso da condução coercitiva, havia uma necessidade, segundo o entendimento da investigação policial, de se ouvir o ex-presidente Lula nos autos daquela investigação. Então, a partir daí, a própria autoridade policial, vale dizer, o delegado de Polícia Federal requereu ao juiz Sérgio Moura a condução coercitiva do ex-presidente Lula e os policiais cumpriram aquele mandado de condução, conduzindo-o, então, até as dependências de uma delegacia da Polícia Federal e lá ele foi ouvido. Qual seria a consequência do Lula ser julgado pelo STF? Aquelas pessoas julgadas, processadas e julgadas perante o Supremo Tribunal Federal, elas são processadas em instância única. Não existe uma instância superior ao Supremo para que se possa recorrer. Então, o julgamento é processado, é realizado diante do Supremo Tribunal Federal e não existe a possibilidade de se recorrer a uma instância superior. O objetivo nos parece, num primeiro momento, numa análise muito fria, que o objetivo daqueles que providenciaram essa nomeação foi desviar a competência da 13ª Vara Federal Criminal, que tem como juiz-presidente ou juiz-titular o doutor Sérgio Moura. Mas, não me parece que seja uma boa estratégia, me parece muito mais que a instância única pode ser muito prejudicial àquele que seja julgado. Eu não estou dizendo nem que o ex-presidente Lula vai ser julgado, porque por enquanto ele está denunciado, mas não tem recebimento de denúncia. Qual é a perspectiva agora com essa delação premiada do senador Delcídio Amaral? O senador Delcídio Amaral, ele abriu o leque, ele gerou uma capilaridade gigantesca nas investigações, deixou claro para o Brasil que a corrupção não é desprivilégio de um único partido, que ela está disseminada nos órgãos do poder legislativo, disseminada na classe política e tudo isso nos remete a uma ideia de que o Brasil tem que dar um basta nesse crescimento da corrupção no setor público. Essa delação, ela mostrou ao Brasil que o holofote não pode ficar voltado somente para um lado, ele tem que iluminar todo o Congresso Nacional. E o Conversa Pública de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima conversa. Tchau.